Música Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver risco que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver desespero que eu leve a alegria Onde houver desespero que eu leve a luz O perece fazer que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender e ser compreendido Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna O perece fazer que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender e ser compreendido Amar e ser amado, pois é tanto o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para viver, não.